De você, só a tristeza em meu olhar Eu fui tudo pra você, eu tentei te compreender E você deixou-me só Pois não consigo te esquecer Quando você estava comigo O teu sorriso era o meu sorriso Todo meu ser transbordava de prazer Mas um dia o seu sorriso se apagou Não sei o que fiz pra merecer tanta dor É isso aí, esse é o meu amigo Zazar Aguirre O Zartônio Aguirre do Nascimento Júnior Conhecido como Zazar Aguirre, cinegrafista do nosso estado Também acadêmico da Academia de Letras e Artes de Constituição da Bar Que tomará posse hoje Meu parceiro musical Já compomos muitas letras e melodias juntos Estamos aí enriquecendo a cultura do nosso município Então vamos lá, mais um pedacinho do refrão Você se esqueceu da nossa aliança Partiu meu coração só restando a esperança Mas se o mundo lhe rejeitar Eu estarei sempre a lhe esperar Eu sou teu Deus, teu pai de amor Eu te compreendo, conheço a sua dor Não te demores a me abraçar Sou teu primeiro amor, estou a lhe esperar Filho meu Maravilha, muito bem Parabéns aí, obrigado aí pela participação do canal Clério Bosch Do YouTube na internet É isso aí Valeu